Agora, já de imediato, nós vamos abordar um assunto que é muito importante, porque o ano que vem nós já temos novamente eleições. Não vou nem entrar no mérito da questão das campanhas e dos candidatos, isso não quer dizer que importa que você vai estar apto a votar. E por isso, o Tribunal Regional Eleitoral começou o cadastramento biométrico dos eleitores de Itajaí, de Balneário Camboriú e também de Itapema. Por isso, eu convidei a doutora Patrícia Nolli, juíza da 56ª Zona Eleitoral de Balneário Camboriú e também o Leonardo Marcelino de Godói, que é chefe do cartório, que estão aqui conosco justamente para a gente falar sobre esta modificação que acontece agora também aqui na nossa cidade. Quem vai me dar o boa tarde primeiro? Doutora Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Edilson. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. Um boa tarde também do nosso querido Marcelo. Tudo bom, Marcelo, chefe do cartório? Boa tarde, Edilson. Boa tarde, ouvintes e telespectadores. Leonardo Marcelino. Eu vi Marcelo rápido ali. O Leonardo, que é o chefe do cartório. Bom, doutora, como é que vai ser? De que forma as pessoas têm que agir agora para se atualizar? Fazer o cadastramento biométrico. É, gostaria de deixar, já começar esclarecendo, né, Edilson, o cadastramento biométrico para a nossa cidade e para Camboriú, Itajaí também, é obrigatório. As pessoas vão ter que fazer, se elas não fizerem, elas vão ter o título cancelado. Então, o principal que a gente precisa começar a nossa conversa hoje é falando da obrigatoriedade do cadastramento biométrico. Esse cadastramento, ele já está acontecendo no cartório eleitoral e ele vai até o dia 6 de dezembro desse ano. Então, nós temos um espaço relativamente curto para fazer esse cadastramento de 130 mil eleitores. De maneira que a Justiça Eleitoral está envidando seus esforços para que as pessoas vão o mais rápido possível, venham ao cartório eleitoral, façam o seu cadastramento biométrico, atualizem os seus dados, para que não gere aquelas filas, aquela correria dos últimos dias. A gente já está acostumado, né, dos últimos dias, de virar quadra ali, né? E vai virar muita quadra, porque dessa vez são 130 mil eleitores que nós precisamos cadastrar, né? O que acontece com quem não fizer? Quem não fizer vai ter o título cancelado. O título de eleitor hoje é um documento que ele é exigido para confecção de passaporte. Ele tem relação direta com o CPF da pessoa, então o CPF também fica cancelado. A pessoa não consegue fazer empréstimos, não consegue ter uma atividade bancária normal, tem uma influência vital na relação das pessoas com o seu dia a dia. Perfeito. É por isso que é muito importante, é muito sério, esse cadastramento precisa ser feito. E as pessoas podem ir até o cartório eleitoral para fazer o seu cadastramento, mas a gente pede que elas busquem agendar com antecedência, porque aí elas são atendidas com hora marcada. Os atendimentos que têm sido feitos, eles levam em média de 12 a 14 minutos. Então, não tem fila, você chega lá, a sua senha já é a primeira a ser chamada. Quem faz o agendamento prévio, quem se antecipa, faz o agendamento pela internet, tem um atendimento muito mais rápido, perde menos tempo do que quem vai direto lá no cartório e aí se submete a ser atendido nos espaços entre aqueles que foram, conseguiram agendar com antecedência. Para fazer o cadastramento... É entrar no site... Tem que estar lá, mas tem que entrar pelo site para marcar, é isso? Isso, para marcar. Qual é o site? Vamos lá. Regis, atenção, Regis, por favor, já vai anotando aí, coloca na tela da TV Mocinha. É o www.trefsc.jus.br Muito bem. Regis, quando ele acessar ali, ele vai colocar para a gente, também para as pessoas, a partir do acesso ao site, qual é o procedimento? Vai aonde lá? Por partes, né? É, vai ali, agende seu atendimento. Aham, aí para agendamento, não é para fazer o cadastramento biométrico. Não, é para agendar o horário que você vai ser atendido lá no cartório. Isso só no cartório, o cadastramento, né? Isso, é tudo no cartório, mas o agendamento é na internet, né? Aí você vai, antes a gente fez ele fora com a Morgana, aí você vai ali em agende seu atendimento e vai ter todas as cidades que estão participando desse processo, ali ó, a gente já tem na tela. Isso, agora sim, já está ali na tela da TV Mocinha. Isso. Acesse ali e vai ter todos os caminhos para fazer o agendamento, né? O resto está fazendo o processo todo ali. O resto está fazendo, é. E aí a pessoa consegue agendar o seu horário, o atendimento. Aí vai aparecer essa tela, diz todas as cidades. Não clica em nenhuma, só desce a tela. Rola a tela para baixo. Aí ali embaixo tem solicitar. Agora, isso, clica aí. Aí tem que aguardar que vão aparecer as janelas que o eleitor vai preencher para solicitar o seu agendamento para o cadastro biométrico. Isso para as três cidades, né? Para Itajaí, para Balneário e para Itapema, né? Itajaí, Balneário e Camboriú. Itajaí, Balneário e Camboriú, não em Itapema? É, Itapema não. Itapema ainda não é obrigatório, né? Itapema já está disponível, só que não é obrigatório o cadastramento neste ano. Então, o eleitor também que é de Itapema, de Bombinhas, de Porto Belo, pode também fazer o seu cadastramento biométrico, agendar o seu horário, só que este ano ainda não é obrigatório. A obrigatoriedade é só nos municípios aqui de Camboriú, Balneário, Itajaí, Brusque, Jaraguá, esses outros municípios. Perfeito. Leonardo, já deu uma palavra com a gente em relação ao atendimento lá do cartório também, para quem não tem acesso à internet, enfim, já quer procurar o quanto antes resolver essa situação. Então, o eleitor que não tiver acesso à internet, ele pode ir direto ao cartório, lógico que daí o atendimento é um pouco mais demorado do que o horário de quem agendou o atendimento, mas esse eleitor também que não tem internet, se ele quiser, ele pode ligar para o cartório eleitoral e nós fazemos o agendamento também por telefone. Então, fica mais facilitado para o eleitor que tem alguma dificuldade no acesso à internet. Documentos que tem que levar? Documento de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. Comprovante de residência atualizado, ele tem que ter datado de pelo menos três meses, há menos de três meses, né, esse comprovante de residência. Ele pode ser uma conta de luz, de água, um condomínio, uma conta de cartão de crédito, de telefone celular, uma conta de TV a cabo, qualquer documento que vincule você àquele endereço. Pessoas que estão em um contrato de locação, elas podem apresentar o contrato de locação. Quem não tem o contrato de locação, mas vive uma relação locatícia, apresenta, então, uma declaração desse proprietário do imóvel, desse locador, que você é inquilino dele e aí a gente consegue fazer a comprovação da residência dessa forma. A partir do feito cadastramento biométrico, como é que vai funcionar nas eleições? Então, nas próximas eleições, a partir das próximas eleições, todos os eleitores serão identificados nas sessões eleitorais, nas urnas, por meio da sua digital. Então, esse é um sistema a mais de segurança para as eleições, porque evita que um eleitor tenha mais de um título, porque cada eleitor só vai ter a sua digital para acessar a urna e votar. Embora nós estejamos fazendo cadastramento biométrico, o eleitor ainda terá que apresentar o seu documento de identidade no dia da eleição. Mas toda eleição, a partir do ano que vem, vai ser por meio do cadastramento da biometria do eleitor na urna eletrônica. Perfeito. Só para facilitar, assim, a biometria, para quem não está muito acostumado com os nossos termos técnicos, é a digital do eleitor. Quando ele for votar, ele vai apresentar um documento de identidade, claro, mas ele vai ter reconhecido a digital dele num leitor que é anexo à urna eleitoral. Perfeito. Tem algumas perguntas aqui, vamos lá. Perguntas do nosso ouvinte, que ele nos acompanha também. Passa o endereço do cartório eleitoral de novo, na 2850. Rua 2850, número 470, fica entre a Avenida Brasil e a Terceira Avenida. A partir do final de maio, começo de junho, a gente vai ter mais um endereço, mas a gente ainda está finalizando a preparação do novo endereço. Outra pergunta, e se você mora em Camboriú e vota em Balneário Camboriú, e quer transferir também, vai em qual cartório? Vai só nesse cartório, Balneário Camboriú. e Camboriú tem o mesmo cartório eleitoral, é nesse mesmo endereço. Qualquer serviço que hoje o eleitor precisar fazer no cartório eleitoral, ele vai ser totalmente convertido na biometria. Então, assim, tem uma pessoa que é de Urubici e quer transferir o título para Balneário Camboriú. Ele vai transferir o título e já vai fazer o cadastramento biométrico. Automaticamente, já resolve tudo, né? Sim. O site, por favor, mais uma vez. www.tre-sc.jus.br Os telefones do cartório eleitoral, 3366-0871-3398-4605. É importante que as pessoas que não têm acesso à internet, que elas busquem esses canais alternativos para fazer o agendamento, para que não percam o seu tempo, o seu dia de trabalho, que não demorem tanto tempo para ser atendido. Quando a gente agenda previamente, esse atendimento é bastante rápido e eficaz. Só uma questão ali que veio no outro atos aqui, Morgana, eu peguei, porque é importante também, olha, quem não vive no país? Como é que fica essa situação? Quem está fora do Brasil? Então, esses eleitores que estão fora do Brasil, eles têm o prazo de 30 dias a partir do momento que eles retornam ao país para comparecer ao cartório eleitoral e regularizar a sua situação. Se esse eleitor também, ele tiver uma residência fixa no país onde ele está residindo no momento, ele também pode comparecer ao consulado ou à embaixada do Brasil do país em que ele está residindo e requerer a transferência do título eleitoral também para o país onde ele reside. Mas se ele não quiser, ele pode aguardar o dia que ele voltar para o Brasil, a partir dessa data de entrada dele no país, ele tem 30 dias para regularizar a situação dele com a justiça eleitoral. Olha só, tudo que a gente está falando aqui é muito importante, porque o ano que vem tem eleição, isso tudo vai vir à tona, e depois começa aquele corre-corre, aí em meio a uma campanha que começa a acontecer lá por meados de maio, por aí já começa a se movimentar bastante, fica aquela correria louca. Então, o quanto antes você realizar, você que nos acompanha, vá lá no cartório, ligue para o cartório, entre no site, de qualquer forma já vá agendando, porque a doutora Patrícia e o Leonardo falaram, são 130 mil eleitores que tem que fazer. Agora, olha só, quantas pessoas dá para atender por dia? Atualmente, a gente tem 10 postos de atendimento, mas a nossa previsão até o final do primeiro semestre é de ampliar para 40 postos de atendimento. Essa pergunta aqui do Luiz... Mas o atendimento vai ser do meio-dia às 19 horas. Meio-dia às 19 horas. Hoje, quem tenta fazer o agendamento está conseguindo agendar para datas muito próximas. É importante isso também. Quanto mais rápido a pessoa fizer, mais fáceis vão ser as datas, os horários vão ser mais adequados ao seu dia-a-dia. O Luiz, ele faz uma pergunta até interessante, curiosa. Se a minha impressão digital estiver meio apagada, eu não sei... Será que com a idade a gente vai ficando com a impressão menos... Às vezes não é só a idade não, Luiz. Às vezes é também... Se você trabalha com algum produto muito abrasivo, algum produto químico que pode afetar as camadas da pele, ele também acontece. Mas aí a Justiça Eleitoral cadastra o maior número de digitais possíveis para a identificação do eleitor. Muito bem. Então não tem problema, Luiz. Você trabalha aí no pesado, que utiliza muito as mãos, principalmente. Não tem problema. O que é importante que a gente teve é bastante reclamação e bastante problema nessa última eleição é assim. Pessoas idosas, a partir de 70 anos o voto é facultativo. Então essas pessoas não precisam fazer o cadastramento biométrico, mas também elas não vão poder votar. Só vai votar quem fizer o cadastramento biométrico. Isso é importante dizer. Nós temos 130 mil eleitores para cadastrar e se não cadastrarem, eles não vão votar nas próximas eleições. Mas as pessoas idosas, elas têm essa possibilidade de ser facultativa, a partir de 70 anos. É importante que as pessoas que têm maior dificuldade de locomoção, que elas compareçam ao cartório eleitoral, que elas procurem informar essa dificuldade no cartório eleitoral, para que sejam alocadas em sessões em andar térreo. A gente teve muito problema na última eleição. Nós não temos espaço físico, escolas grandes o suficiente, que tenham todas andar térreo. Então a gente teve problema porque algumas escolas tinham sessões no andar de cima e o elevador não estava funcionando. Verdade. E a justiça eleitoral ficou sabendo disso em cima da hora. E a gente não consegue transferir, porque são grandes colégios, a gente não consegue transferir para outro local, não tem outro local. Então é importante para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, não precisa ser necessariamente cadeirante. Mas pessoas mais idosas que têm dificuldade de locomoção, que busquem a justiça eleitoral, informem essa dificuldade, e que querem participar do processo eletivo, lógico, que informem essa dificuldade para a gente poder, com bastante antecedência, promover esse ajuste no cadastro. Uma última pergunta, porque o nosso tempo está voando aqui. Muitas informações, muitos questionamentos, muitas dúvidas. Por que não utilizar sábado e domingo para o cadastramento? Uma pergunta de um ouvinte que nos acompanha. A gente tem a nossa programação ainda dentro desses horários, mas vamos buscar, a justiça eleitoral ainda não preparou essa possibilidade de extensão de horário, mas isso é possível a partir do segundo semestre, é isso, né, Donato? Sim, no segundo semestre nós vamos ter datas de plantões nos fins de semana. Então, todos os meses nós vamos ter plantões nos fins de semana. Então, um plantão que é estabelecido pelo tribunal, para todos os municípios que têm cadastramento obrigatório. Então, esse plantão, quando for divulgado, todos os eleitores vão ter conhecimento pelas mídias, pela televisão, pela rádio, das datas específicas de plantões nos fins de semana. Mas a nossa experiência, e já comentando com essa ouvinte, né, com essa telespectadora também, é que as pessoas não vão no final de semana. A gente faz os plantões para atender, mas o comparecimento é bem pequeno. É curioso, é um caso nosso, uma jabuticaba brasileira. Doutora Patrícia Nolli, Leonardo Marcelino, doutora Patrícia, juiz eleitoral, Leonardo, chefe do cartório, muito obrigado. E com certeza, né, a gente vai ter outra oportunidade para dar mais uma reforçada lá na frente. Temos um bom espaço de tempo, mas é bom já começar a alertar para levar o público a se atualizar de uma vez. Eu queria te agradecer a oportunidade, o espaço oferecido para a Justiça Eleitoral, e te solicitar que continue fazendo essa divulgação, porque é importante para as pessoas, o mais rápido possível, fazer o cadastramento, para evitar fila, evitar atropelo de última hora, se informar. Vou dar de novo o telefone do cartório eleitoral, se as pessoas tiverem dúvidas, podem, e se quiser, não tem acesso à internet, querem fazer o agendamento do seu horário, podem telefonar 3366-0871-3398-4605. Perfeito. Obrigado, Leonardo. Obrigada, Dilson, pelo espaço. E os ouvintes também, os telespectadores, se tiverem alguma dúvida, podem contactar o cartório eleitoral, que nós estamos à disposição para prestar maiores esclarecimentos.